Primeiro, ela precisa procurar, quem faz o cadastro, o show, são as prefeituras. E a prefeitura você vai até, obviamente, ou a Secretaria de Habitação, ou a Companhia de Habitação do Estado, do município, e lá você precisa fazer seu cadastro. O que acontece? Lá você tem uma fila. Então vamos dizer o seguinte, no município que foi selecionado, Minha Casa Minha Vida, de repente foi estabelecido que são mil unidades habitacionais naquele município. O que vai acontecer? A prefeitura vai apresentar um cadastro, ela tem que ter um número a mais, para que a partir dali a Caixa possa fazer o quê? Fazer uma triagem, se aquelas famílias estão de fato inseridas, porque o Minha Casa Minha Vida, o orçamento que é feito a partir do orçamento, só é até o faixa 1, que são aquelas famílias que ganham até R$ 2.640. E aí o que acontece? Primeiro a Caixa faz a seleção para saber se aquela família de fato se enquadra naquele perfil, e a partir daí ela faz um sorteio dentro de um número que é apresentado a partir de um cadastro que é feito dentro da prefeitura. Então o Governo Federal, o Ministério das Cidades, não faz a seleção das famílias. Quem faz a seleção das famílias é o ente público municipal. E ele faz a seleção, apresenta a Caixa e a Caixa faz o sorteio, ou o Banco do Brasil faz o sorteio, se o empreendimento for feito pelo Banco do Brasil, ou se for feito pela Caixa Econômica Federal. Nós precisamos atender a um maior número de famílias. Nós não temos que atender aquela coisa. Quanto mais famílias nós pudermos trazer e elas realizarem o sonho da casa própria, é importante que isso seja atendido. Então, presidente, esses benefícios que acho que é importante, é importante ficar claro que além das famílias que são do benefício de prestação continuada, é importante isso, além das famílias do Bolsa Família, também serão beneficiadas as outras famílias. Se elas já pagaram mais de cinco anos, elas estão com o contrato quitado. E os próximos contratos que nós vamos fazer já agora, presidente, até vamos fazer a seleção, eu pretendo, presidente, eu estou em uma discussão com o ministro Rui, a ideia da gente é que até a próxima semana a gente já faça as novas seleções, a gente distribua isso já pelo Brasil, por todos os 27 estados da nossa federação, a gente já começa, porque aí serão mais 188 mil. E essas famílias todas, se elas forem do Bolsa Família, elas estão isentas imediatamente. Se elas não forem do Bolsa Família, elas vão ser reduzidas de 10, o número de parcelas, para 5 anos. E aqueles que são do Minha Casa Minha Vida Rural, presidente, que antes pagavam 4% na entrada, vão pagar agora somente... 4% do valor da casa. Elas vão pagar somente 1% do valor da casa. É porque às vezes o problema é dar a entrada, né? Às vezes você tem o dinheiro, porque você paga aluguel, mas não tem o dinheiro... Esse era o grande problema do financiamento, o show. Por isso que nós fizemos a ampliação. E fora isso, presidente, aquilo que eu lhe contei, que é o Minha Casa Minha Vida Cidades, que agora o show, nós vamos unir as políticas públicas, habitacionais de todos, de estados e municípios. Todo mundo, presidente, vai junto no mesmo. O financiamento são 420 meses, é o limite máximo. Estamos falando do Minha Casa Minha Vida tradicional. Aquele que as pessoas pagam entre 15% a 5% do valor do imóvel. Quer dizer, aquela taxazinha pequena que as famílias pagavam, enfim, essa taxa sai de 10% para 5 anos. E no rural, ela sai de 4% do valor do imóvel para 1% do valor do imóvel. E para as famílias do BPC, que é o benefício de prestação continuada e do Bolsa Família, é isento. Nós queremos que as pessoas que querem uma casa de 4 quartos, de 3 quartos, possam ter uma casa financiada pelo governo. Ou seja, porque está cheio de pequenos empreendedores individuais que não têm carteira assinada, mas que têm expectativa de querer comprar uma casa. Todo mundo sonha em comprar uma casa. É verdade. A casa própria é divinidade, né, presidente? Nós vamos ultrapassar a meta de 2 milhões de unidades habitacionais nesses próximos 4 anos. Nós vamos contratar isso. Em duas frentes. Um, o financiamento. No financiamento, presidente, nós fizemos algumas alterações importantes. Como eu disse para o senhor, nós alteramos o valor, nós ampliamos o valor do subsídio. Nós reduzimos as taxas de juros. Para quê? Para dar oportunidade. Para que mais famílias possam acessar o financiamento e ter o sonho da casa própria realizado. Nós também vamos estabelecer parcerias com estados e municípios. Juntos, nós vamos somar os subsídios dos estados, dos municípios, para que mais famílias ainda possam ter acesso à casa própria. E isso vai realizar, presidente, um número que... A gente vai bater todos os números. Nós já vamos batendo. Nós vamos bater ainda mais os recordes nesses financiamentos. Fora o financiamento, presidente, nós temos também a contratação do tradicional. Do Minha Casa Minha Vida Tradicional. Que é o FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial. O FDS, que é o Fundo de Desenvolvimento Social. E o PNHR, que é o Minha Casa Minha Vida Rural. Então, nós vamos fazer as contratações anualmente. Todos, 2023, 2024, 2025 e 2026. Só neste modelo serão 500 mil unidades habitacionais daquilo que está dentro do orçamento geral da União. Essas casas vão vir agora já, as próximas já vão vir com varanda e já vão vir com a biblioteca, conforme a sua orientação. Então, essas famílias, elas precisam estar cadastradas lá na Secretaria de Habitação dos Municípios, daqueles municípios que foram selecionados. Aí, a partir daí, as prefeituras vão encaminhar essa lista dessas pessoas e aí vão ser sorteadas as famílias que vão ser atendidas. Vou repetir. Por exemplo, aqui no seu município, você tem 100 habitações. A prefeitura tem que pegar um número 100, mais um número, um pouquinho a mais. A partir daí vai ser feito um sorteio. E esse sorteio, a partir de você sorteado, você tem direito a ter o sonho da casa própria realizado. Fora disso, presidente, que é fundamental, que são as isenções. Está isento, a partir da assinatura que foi feita na semana passada, na verdade, na semana retrasada que foi feita, já está isento. Todas as famílias que estão no Bolsa Família e que estão no Minha Casa Minha Vida estão isentas. Todas as famílias que estão com o benefício de prestação continuada estão isentas de pagar o Minha Casa Minha Vida. E aquele você que não está nem no benefício de prestação continuada, nem no Bolsa Família, você vai reduzir o seu número de parcela de 10 para 5 anos. Então, vou repetir. Se você já pagou 6 anos da sua prestação, o seu contrato está quitado. Você não precisa pagar mais nada. E as próximas contratações já vão valer. Ela já sai de 10 para 5 anos. Então, reduz em 50% o número de parcelas que vão ter que ser pagas. E para você que é do rural, sai o percentual que você pagava antes. 4% do valor do imóvel cai para 1% do valor do imóvel, facilitando a vida das pessoas que sonham em ter a casa própria. Serão 620 mil famílias que vão ser atendidas por essa medida, graças ao seu trabalho, à sua orientação, que a gente tem seguido. Muito bem. Música 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 Música